Em Araguaína, ocorreu uma queda significativa em diversos crimes quando comparados com 2019. De janeiro a agosto de 2020, houve uma redução de 9,39% nos crimes de roubo, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os furtos também diminuíram na cidade, 3,53%. Enquanto os homicídios tiveram uma redução significativa de mais de 24%. Um índice bastante positivo também foi a recuperação de veículos. De janeiro a agosto deste ano, 254 veículos foram restituídos aos legítimos proprietários. Enquanto no mesmo período de 2019, apenas 30 veículos. O que representa um aumento de 93,89% na recuperação de veículos. Quantas armas de fogo foram retiradas de circulação até agosto deste ano? 65. Enquanto nos primeiros seis meses de 2019, foram 30. O que significa um aumento de 116,67%. Em relação ao número de prisões no município, 744 pessoas foram presas pelos diversos crimes. A Polícia Militar atribuiu os números positivos, em primeiro lugar, à comunidade que sempre contribui com informações. Em seguida, os demais órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, que fazem parte da segurança pública. E a imprensa que desempenha papel fundamental na publicação dos fatos, colaborando com a prestação de contas, sempre transparente das ações efetuadas pela Polícia Militar Tocantins.